Olá meu povo, você que está aí assistindo o meu canal ou pela primeira vez ou se você já acompanha o meu canal Dê um joinha aí mesmo assim, não gostando do vídeo, mas dê um joinha aí pra gente poder estar sempre fazendo mais e mais vídeos Porque é uma parada maneira que eu gosto muito de estar fazendo essas coisas, de estar gravando, passar alguma mensagem, uma ideia, alguma coisa assim Compartilhando alguma coisa com vocês, se inscreva no canal aí, que o canal não é um canal novo, o meu canal já é um pouquinho antigo O meu canal já tem mais de 3 anos, mas nunca consegui engrenar legalmente assim, não sei porquê, não sei se é por conta da network e tal, enfim Ou até mesmo meus conteúdos, que não são muitos buscados, mas dê aquela força aí na boa, valeu Eu já fui numa igreja de reteté, pela primeira vez e não sei se posso dizer pela última vez, que você nunca se sabe de o dia de amanhã Mas na boa, eu não pretendo voltar numa igreja de reteté, aquele reteté sinistro, que você parece que não tá numa igreja, parece que você tá numa corimba Não, eu não vou, não Ó, se você me convidar, eu for pra tua igreja, nego começar a rodar, que espirulito que bate baixo, tá ligado? Ou ficar lá aquele bater no asa, aquele empombo Velho, eu não fico, cara, eu vou embora, eu tenho medo, eu tenho um cagaço por causa desse negócio de reteté Eu não sei, uma vez eu fui na igreja, uma das primeiras vezes que eu saí, fui visitar outras igrejas É aquela época quando você, pô, ah, você tá querendo namorar e tal, querendo conhecer uma mina nova Pô, aí tinha uma igreja que é muita menina aí, é muita irmãzinha, entendeu? Eu falei, pô, vou lá naquela igreja lá, vai que alguma coisa rola, pita alguma coisa parada assim pra mim, de bobeira aí Eu, pô, fui lá, tinha umas meninas bonitas pra caramba Na hora que eu chego na porta da igreja Você fica Eu não fico, velho, eu saí, eu fui embora, eu falei, meu Deus, que que é isso? A minha igreja não tem essas coisas Então quando você vai na igreja que tem essas coisas, você fica bolado, você fica olhando, você fica perplexo com aquilo Você fica sem entender, porque você nem é acostumado com aquilo Eu, cara, eu fiquei com medo, eu falei, rapaz, eu vou tomar uma mãozada na cara Que eu vou aprender uma lição de nunca mais ter saído da minha igreja E o engraçado, sempre que você vai nesse tipo de igreja assim, todo mundo nota, todo mundo vai reparar, é lógico Ou, chegou um camarada ali, depois do culto, você vai chamar o cara que vai vir cá na frente aqui E você não é acostumado com isso aqui Tem igrejas que não chamam Você para ir lá na frente, para, ah, você aceita Jesus, que não sei o que e tal Tem igrejas que não tem essas coisas assim, forçando você a aceitar Jesus Tem igrejas que você vai, assiste o culto, ouve os louvores, ouve a mensagem, não sei o que Acabou o culto, se você quiser conversar com alguém, você levanta a sua mão, espera alguém chegar, conversa Ou, precisamente, você vai embora e, sei lá, poder da sua vida Mas tem igreja aqui não Meu filho, esta noite, hoje, é culto de libertação Eu vou te libertar, eu vou tirar o demônio do teu corpo Venha pra cá, venha pra cá pra frente Ande, Deus, seu filho, nem eu passo, ou eu vou te buscar Os anjos vão te trazer até mim Eu vou no ordem, os anjos, para que te estragam até a mim Então venha, venha, meu filho Eu vou tirar o demônio do teu corpo, eu vou orar pela sua vida Eu vou te abençoar Tudo vai sair do seu corpo Saia desse corpo que não te pertence, capeta Saia, vai pra outro corpo Vai, saia desse corpo que não te pertence Ande, eu estou amenando Eu tenho um poder pra isso Então saia desse corpo Venha meu filho Se achou realmente Feche seus olhos Eu vou tirar o demônio do teu corpo E isso você vai Ai 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 Vai, 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 vai... Pronto! Está no trago com o gundo Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Eu não fico, eu corro, eu tenho um cagaço Você vai pra igreja, pro cara te dar uma palavra de avivamento Te dar uma palavra boa pra você ouvir E o cara fala que o demônio tá no teu corpo Que ele vai tirar o capeta do teu corpo Que igreja é essa, velho? Lúcido, conversando, trocando uma ideia de boa E o cara vem falar que você tá com o demônio no corpo Mas o cara... Não adianta, eu não fico, mano Que não dá pra mim Eu tenho um cagaço do caramba Eu não sei quem que tá falando O cara vai falar que o capeta do teu corpo Eu não sei quem tá falando O cara começa a falar um negócio estranho Começa a embolar a língua Eu não sei, eu tenho um cagaço do caramba Que eu não sei Às vezes alguma coisa pega em mim Que não tem nada a ver com a igreja Aí eu assim, eu fico todo oprimido Por causa de uma doideira de um camarada Que, sei lá, fumou uma maconha Sei lá, cheirou a Bíblia Comeu a Bíblia e ficou doido Não sei, velho Não tem muita gente cabeça oca, retardada Que levam pessoas pra igreja Pra fazer esse tipo de experimento Mas eu respeito todas as igrejas Não tenho nada a ver com as igrejas Ou doutrina das pessoas Cada um segue aquilo que gosta Mas não dá pra mim Se eu for numa igreja Nego começar a rodar Que nem aquele peão do Silvio Santos lá Eu não fico Não fico, não adianta Desculpa se você congrega esse tipo de igreja Mas não dá pra mim E não dá dislike não Se inscreva aí no canal Ah, mas a sua igreja é fria A sua igreja não faz essas coisas Bem, a minha igreja não é fria Mas também não faz essas coisas É uma igreja que a gente vai Adora Louva o Senhor A gente glorifica Canta Adora E não tem esse negócio de reteté Esse negócio de ficar rodando peão O que tem dentro de igreja do reteté E dentro de um candomblé Pra mim é a mesma coisa Parece que é até o mesmo espírito Que você manifesta Cara, é doideira Aí quando você acha que acabou Parece que o espírito Que tá querendo comunicar no cara Vai e volta, vai e volta, vai e volta Vai e volta E o cara dá aqueles estalos Não, não vou, não dá pra mim Desculpa Não tem como eu raciocinar Tudo aquilo que eu leio na Bíblia Quando eu leio a Bíblia Está lá escrito em Atos Não tem nada desse negócio de reteté De bater o pé, de rodar, de girar De virar cambalhato Não tem nada disso Vai lá, lê Atos 2 Não tem nada desse negócio de reteté É só você assimilar Mas as pessoas gostam de fazer isso Ecumenismo Então na Bíblia não tem esse negócio de ecumenismo Não tem Lê lá na Bíblia Você vai saber certinho Você quer se orientar sobre igreja Lê a Bíblia Acabou Não ouça assim o que doido tem pra dizer Lê a Bíblia Então esse é mais um vídeo que eu tô mandando pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deja joinha, compartilha Mostre para os seus amigos esse vídeo Se você gostou E é isso aí Tamo junto Valeu, fiquem com Deus E nova igreja de reteté E aí